A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, uma grande salidação do presidente do compas Sweet Pinky Uma grande salidação Eu te amo Vagabundo Quita, vagabundo Vagabundo Eu sou a Florenta de Flores! Eu sei, eu sou da palestra! Eu sou a Florenta de Flores! Eu sou a Florenta de Flores! Florenta de Flores! Eu sou a 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 Florenta de Flores! CITANOM! Vou pra cá o que ele faz o pé, eu vou te ler o pé Não chora, não só eu te plé Tá deixando o meu e-mail, eu não sei se o me pade o pé Tá tá com ele, meu bem Seu mal é fofa, ele vem Seu mal é fofa, ele vem Pra ele fazer o quê Tietê não, tietê não Toca Tietê não, tietê não Tietê não, tietê não O que é isso? Amém. 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 Lais aí está. Ok. então você está vendo sido me que e o que o Sidney já fez e o Flores a fez o show com o presidente Copa como é que você está entendendo? não sei você não está entendendo? não está entendendo não está entendendo não está entendendo o que você quer ver isso? essa é a gente que está usando outra coisa eu vou te dar um pouco cheiro eu não quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso 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 Flo, mas quem vai? Seja com o friend base, você já está gigantesco. Boa noite! Store novo ato! Boa noite! Saúde. Boa noite! O Florence! Florence, Florence, Florence! Florent, eu amo, virgo, eu amo você. Eu amo você, meu amor. E aí, eu não quero ver se me aqui. E aí, eu quero ver Florence, que eu quero ver isso. Eu quero ver a sua história com o Florentino. Tchau, tchau, tchau.